Boa tarde meus irmãos e irmãs, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo A nós mais uma vez aí, hoje é dia 12 de março, hoje é março né? Dia 12, é um domingão Pobre quando descanso carrega pedra né? Meus amados, não é não, hoje é dia de descansar, hoje é dia de trabalhar não Mas só que hoje eu precisando de fazer umas pálidas de carne É, eu vou ver se eu compro aquela cola que o irmão falou aí pra mim, amanhã né, na segunda Vou ver se aqui tem É, tem uma casa que vende MDF aqui, deve ter né? Vamos ver se tem, pra eu poder fazer mais aqui Eu preciso de um grampo Um grampo que imprensa ao mesmo tempo imprensa Eu não vou falar pra vocês não que eu já fiz Esse aqui eu nunca fiz, mas eu fiz um hoje E outra coisa, o resultado foi muito bom E vou fazer, falar pra vocês peça a peça Passo a passo Ó, essa aqui é uma barra chata Aqui, deixa eu pegar Essa barra chata aqui Ela tem, vocês podem usar mais fino tá gente? É porque eu tinha, o que eu tinha não Eu fui lá no Esla, ela tem 2,5 tá? Ela tem 20 e 5 milímetros Ela tem 5 milímetros assim Esses parafusos aqui Não sei se vocês lembram, tava ali no, no, na balança do motor Então tinha 14 parafusos desse aqui ó Mas o palco tá até aqui ó Então isso aqui É por sobra de ponta lá Então eu pego com ele Na sarraleria promessa Que o amigo meu foca Eu já peguei tem tempo já Aí ó Aí eu não tinha o parafuso Aí o que eu fiz? Porque é bom É o parafuso com a cabeça segura aqui E aperta aqui E outra Tem que ser o parafusinho De pressão Que tem um nalhozinho aqui Ou você usar cola Entendeu? Eu vou explicar vocês passo a passo ó Vambora lá então Ó Essa barra aqui Vai ficar de critério de vocês Não tem que ter aquele disjuntor É É Extintor Se você tiver um aquele também Que tiver jogado Aí se você achar um ferro velho Compre Que serve também Aquela barra dele é muito boa Você corta ela fininha Você vai fazer vários trabalhos desse aqui Então ó Você vai precisar Para fazer uma dessa aqui Uma Você vai precisar de Dois Quatro Seis Oito barras Em três Eu soldei Dois parafusos Soldei pinguinho de solda E um Eu só potei um só Entendeu? Ó E aqui tem mais quatro Aqui se você vai precisar Essa aqui Essa barra aqui Que é a barra que vem de um metro Eu só tinha ela aqui Eu não tinha outro Ó Essa aqui ó Essa tem doze milímetros De espessura dela Então ela ficou muito grossa Aí eu tive que comer Olha você ver A polca Tive que comer muito Porque eu só tinha Essas polcas aqui Hoje domingo Não tem como comprar Mas vocês podem estar usando Essa aqui ó Essa aqui é de Pode usar Você pode usar aquela Essa aqui ó É de oito milímetros Ou você pode usar aquela De cinco dezesseis Essa aqui acho que é Treze oitava Essa aqui Cinco dezesseis A gente não faz com a numeragem Né? Você pode usar o mais fino E o parafuso Que aí você pode usar Aquele de cabeça Né? Que você segura de um lado E uma coisa mais rápida E é parafuso Fininho mesmo Esse aqui ó Esse aqui Ele tem Ó Ele tem cinco milímetros Esse parafusinho aqui ó Cinco milímetros Então gente É aproveitamento Que eu estou aproveitando aqui Entendeu? Eu espero que vocês Gostem mesmo do vídeo Servo para vocês tá? Tem uma ferramenta Eu e o meu querido Léo Armado aqui Ia ficar parado ó Eu cortei um toquinho aqui ó Um nove centímetro Ó Ele tem nove por quatro São dois dele ó Nove por quatro Esse aqui ó É atravessado Tá vendo gente? É atravessado o furo ó Esse aqui eu deixei Com mais Esse tá com seis E deixei ele um pouquinho mais grosso Por três Seis por três Então aqui ó Tá certinho Esse aqui é para fazer o cabozinho Entendeu? Tá tudo pertinho aqui já É passo a passo Eu vou ensinar Seio passo a passo Assim é Como você montar né Porque as barras Você sabe que Aqui ó Vou explicar aqui a barra O primeiro furo aqui ó Da barra aqui Você divide ele Igual eu faço ó Ó Eu faço assim ó A divisão né Eu risco aqui Cadê o lápis Deixa eu pegar o lápis Então a barra ó Aqui Aí eu pego aqui Pego aqui E vai dar o furo certinho do meio Aí se você quiser chegar um pouquinho para lá Aqui tá com doze Tá? São oito pecinhas de doze É Eu não cortei Era da minha mesa de fazer furo Ali naquela mesinha lá Ela tem Vinte e seis centímetros Tá? Vocês podem estar usando Dessa aqui mais fina Tá gente? Não precisa usar dessa aqui não Que dá muito trabalho Você Gastar ela Porque aqui ó Essa peça aqui Ela tem que ter No mínimo No mínimo Dois centímetros Tá? Que aí essa talba de carne Vai estar com dois Ou um pouquinho mais de dois E vai emprestar legal Agora se você usar A talba mais fina Você tem que colocar calça em cima aqui Eu vou explicar passo a passo Para vocês Tá bom? Vambora então na montagem Primeira na montagem É essa aqui Vou tirar tudo para cá Bem pertinho filho Aqui ó Vocês vão tirar três centímetros Aqui ó Vou colocar aqui Ó Você vai riscar Três E três aqui E agora Você vai botar seis milímetros Ó Milímetro aqui Certo? Então agora Aqui ó Daqui para cá Quatro Aqui e aqui Então Essa pecinha aqui Eu tinha aqui já Ela ficou Com sete e meia Então você vai colocar aqui ó Riscou então Botou ali Vão cá Aqui ó Vamos fazer a galvazinha Sete e meia Ó Eu mudei esse pedaço aqui ó Tá vendo? Olha aqui filho Mostra pertinho Aqui ó Aqui ó Tem uma Uma cavilha aqui Então o outro corte Vai ficar pertinho Então Eu diminuí Botei da ponta Para cá Primeiro Corte aqui ó Primeiro Trinta e sete e meia Da ponta para cá Tá? E aqui ó Eu mudei também Botei Três centímetros Aqui para cá E botei Um centímetro E risquei Botei um centímetro E risquei Um furo Com a broca De sete milímetros E aqui ó Tudo com um centímetro Mesma coisa ó Ó Esse aqui ó Então aqui ó Para sair Deixa eu ver se está certinho Aqui ó Uma coisa aqui gente É o primeiro Foi muito difícil fazer É porque também Não tinha um parafuso Certinho Tinha que soldar A A A chapa Eu tinha que arrumar A chapa ainda Entendeu? Mas vai dar tudo certo No final Sempre dá certo No nome de Jesus Aí Agora eu vou lá furar Rapidinho gente Para não Não crescer muito Aqui eu já vou dar Dois furos aqui De sete milímetros Tá bom? Um centímetro Um dessa Uma dessa aqui Deixa eu botar maior Aqui Aqui pode colocar Até maior um pouquinho Tá gente? Vamos botar dois centímetros Para dentro Aqui ó De dois aqui De dois aqui Aqui Deixa eu ver Quanto centímetro Aqui Menos de dois Um pouquinho Então Vai dar Menos de um pouquinho Então Você faz assim Ó Deixa eu apertar aqui Riscou aqui E risca aqui Ó Lá de cá Vai dar dois riscos Ó Aí você vai no meio Certinho Ó Risca aqui Virou Riscou Sabe o que é isso aqui gente? Para a gente De acompanhar De um lado E furar Do outro lado Deixa eu ver Se aqui Tá Tá Então agora Vamos fazer isso aqui ó Aqui já furei Esse já furei Depois dá uma lixadinha Só aqui Só para tirar esse excesso Agora vamos para a broca lá De bancada Broca aí De 15 milímetros Deixa eu botar Tá vendo? Para fora Só pega a metade Ó Ó Para fazer uma vala Tomado ó Repara Aqui eu dei um furo Assim ó Ó Eu dei um furo Mais para fora Aí recorrei Puxei mais O batente Para fora E furei mais dentro Para poder ficar Bem encaixado mesmo Tá bom? Furo Um para poder abrir a boca E um mais para dentro Tá certo? Vamos embora lá Ó Aqui já está furado Vamos fazer isso aqui ó Vamos abrir Esse aqui agora Bora do outro lado Tá vendo qual Tem um feno Tem tupido Tem tupido Velinha Ó Centralizado certinho Tá vendo o buraco? Ó Corta aí fora Certinho Dá um furo aqui Um outro furo aqui E você pode usar o parafuso Mais fino Que aí Você não precisa gastar Tanta polca assim ó Ó Ela vai atrapalhar aqui ó Um pouquinho de graxo Aqui para dentro Ó E aqui ó Eu cortei essa arruela Não é bem cortada não Só para poder Ela não voltar Vou botar dois parafusinhos Pequenininhos aqui Agora Num outro lá Eu botei aqui Esse No outro ali No outro que eu fiz Eu botei a furação aqui Nesse Eu vou botar aqui ó Mais próximo Vai ficar mais próximo aqui Vai ficar assim ó Tá? Dois E vou colocar um Ó Pra fora Ó Vai dar um furo agora aqui Com a broca de sete milímetros Ó Peraí Não ficou perfeito não Mas vai dar certo Tá? Mas antes Eu tenho que passar isso aqui ó Agora aqui ó Vamos só para a montagem ó Já está aqui Aqui eu vou botar o punho Está bem apertado isso aqui ó É porque caiu o colo aqui ó Então Ó Isso aqui Ó Deixa eu botar o outro aqui ó Deixa eu botar o outro aqui ó Ó É a parte mais gostosa aqui da parte da maçanaria né Ó Ó na montagem também essa que vai pra dentro eu acho que vai outra aqui acho que é assim aí tem esse aqui aqui pega o tubinho aqueles tubinhos da pistola que é por baixo que eles usam aqui também pode ser aqueles caninhos de antena de televisão é um aqui e o outro aqui só que esse aqui tá vendo aqui vai ficar fora de tamanho ela vai ter cortado o maior mas só que o máximo que deu é os dois os quatro mesmo então aqui bota um pouquinho aqui pra dar diferença da grossura do outro lado não precisa apertar muito ó como é que monta gente ó depois de montadinho é fácil né é difícil não tá começo aí dois ela tem dois aqui ó dividi o meio e furei comecei a furar de um lado terminei do outro e aqui ela tem dois centímetros o furo da ponta pra cá o comprimento dela já falei também ela tem nove e essa aqui essa peça aqui ó ela tem oitenta e cinco comprimento é porque eu tinha um varão aqui de um metro e setenta ele tem que limpar aí ele era grosso quadrado aí eu fiz quatro então é isso aí ó a montagem como que trabalha ó vem ó esse aqui você não precisa montar no lugar não ó se monta fora mesmo tá ó já tá praticamente pronto o nosso grampo não vou apertar muito também porque essas polcas aqui eu não vou cortar ela porque eu vou comprar aquelas polcas com nalho entendeu e ela tem que mexer ela tem que eita ó tá vendo ó essa aqui ficou pra parte de fora essa aqui na parte de dentro tá vendo olha tem um pauzinho aí aqui essa aqui ficou até muito apertada deixa eu formar um pouquinho aqui ó entendeu a pecinha no meio ó simples eu acho que você já tem até fez isso já né ó ó como que funciona abre ó abriu fechou mudou ó fechou ó abriu ó tá aberto vamos lá aqui ó aqui que eu vou botar o negócio que ainda que eu falei vocês ficaram um pouco com um pouco dura pelo fato da cola mas aí vai molecendo lá ó vamos ver se vai encostar aqui ó que falgado ó tá fechado tá aí irmão olha nenhum a greta isso aqui essa madeira aqui não tá preparada não olha como que funcionou olha eu vou tirar aqui agora para poder colocar tirar agora o parafuso aqui para mim colocar o punhozinho aí gente ó vamos para o teste final vamos guardar as ferramentas aí ó bate na chave ó ó e foi o primeiro que eu fiz e aí tá vendo aí ficou até bichinho ficou meia torta e pegou o outro ó e levanta vou apertar mas não foi a chave antes ela apertava um pouquinho aqui mas ó levantou ó ó tirou esse daqui ó e ó abre certo e se eu não fiz dois ficou meia apertado aqui ó o peça aqui eu não tenho a e eu não tenho o o a cera passar aqui então eu vou botar essa fita aqui ó só para não agarrar isso eu vou tirar amanhã Não vou para poder fazer isso não, mas vamos ver. Nem que seja aqui, né? É, 30 centímetros só. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha, não tem emenda nenhuma. Só para chegar no... Não vai mais não, né? É isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Ó, todos os dois lados, ó. Porque aqui, na verdade, não tem lado, né? Ó. Dá pequena rebarba, ó. É porque eu não prenei certinho. E outra. Se não ficar rebarco também, não tem graça. Tem que ter... Vai ficar top demais. Eu estava precisando. Então, meu dia, meu domingo. Para mim, foi uma honra estar aqui fazendo isso. Que eu preciso muito, ó. Com pouca coisa, ferramenta velha. Faz favor. Viu que a Nilce Ney achou? Ó. Só falta comprar cola, boa. É isso aí que eu passo para vocês, gente, ó. Tudinho passei aí no vídeo. Né? As pecinhas. Perdei minha trena. Está com oitenta e cinco. Esses foram um do outro aqui, centralizado. Centralizado. Está com sete e meio. Entendeu? Essas pecinhas aqui. Ela está com... Com doze centímetros. Então, quer dizer, se é dois centímetros aqui. Tem vinte milímetros e meio. Então, aqui, ó. É doze milímetros e meio. O furo da ponta para dentro. Aí, eu usei a broca de sete milímetros. Olha, amor. Aí, está o gancho. Ai, já ficou muito bom, amor. Parabéns, senhor. Com ferro velho. Aí, ó. Ferro velho e madeira. O lixo aí. Com luxo. Ó. Olha, você vê como é que sai cola ainda, ó. Bem. Só passar uma lixinha amanhã. E vou mostrar para vocês essa tabinha. Beleza? Aproveitar madeira, né? É. Isso aí tudo vai aproveitar a madeira que eu quero. É porque eu tenho um monte de pedacinho de madeira. Eu posso... Aí, fazer oitenta aqui por dentro, ó. Então, daqui... Até aqui, ó. O último aqui, ó. Eu posso fazer um... Eu tenho um pranchão de setenta centímetros. Livre. Aqui, ó. Esse aqui está com... Quarenta centímetros aqui, ó. Está com quarenta. Entendeu? Eu vou cortar ele com trinta. Passar certinho. Lixar. Bonitinho. Amanhã eu estou mostrando para vocês. Tá bom? Que Deus abençoe nós à tarde, né? Que o nosso dia já foi abençoado por Deus. Está na presença de cada um de nós aqui. Isso é gratificante, né? Estamos com saúde. Feliz. Graças a Deus. Só levo não está muito bom porque está trabalhando de domingo e ninguém aguenta. É brincadeira, gente. Valeu. Muito obrigado. Espero que isso aqui possa ajudar vocês. Alguma dúvida. Alguma medida. Se eu passei alguma coisa errada. Esses pedacinhos aqui, ó. Só esse ferro aqui. Essa aqui, ó. Que eu falo para vocês colocar um... Um mais fino. Porque aqui, ó. Se você colocar mais de dois centímetros aqui. Não consigo. Se você colocar mais de dois centímetros. Você tem que usar a talba só acima de dois e meio. Entendeu? Aqui eu coloquei dois centímetros. E aqui está com dois e meio, ó. Ela está com dois e meio. Você pode ver que ela aqui mesmo, ó. Não encosta, ó. E ela está com dois e meio, mais ou menos, aqui, ó. Ou mais. É. Com dois e meio. Vinte e cinco milímetros aqui, ó. Gostei demais, demais. Amanhã é só dar uma lixadinha. Entendeu? Ó. Feliz. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Deus é contigo. Deus é com nós. Amém? Uma boa tarde, domingo. Nesse dia, dia 12 de março, né. Que Deus venha abençoando grandemente vocês. Agora eu vou para casa tomar um uenzinho. Vou postar lá agora. Um shotzinho. Aí, ó. Valeu! Um forte abraço. Que Deus venha abençoando grandemente cada um de vocês.